Definitivamente o sucesso, desafio internacional de beatsoccer entre Brasil e Argentina, disputado neste final de semana nos Lençóis Maranhenses, mais precisamente em Santo Amaro. E respeitando todo o protocolo de preservação do meio ambiente, o desafio foi disputado numa quadra rústica montada sob supervisão e coordenação do Instituto Chico Mendes, que administra o Parque dos Lençóis Maranhenses. O secretário de Estado do Esporte, Lazena Aldir Lopes, destacou o empenho do governador Carlos Grandão. Feliz por trazer isso daqui, aumentando a economia local, trazendo uma pauta muito importante, que é a preservação ambiental, e o governador Carlos Grandão ser apoiando a casa. O amante do esporte, em especial do beatsoccer, dessa competição para o beatsoccer, foi também, na pauta com o governador, foi autorizado o esplandamento do Centro Maranhense do beatsoccer, as areninhas também, a reforma das areninhas de Rupert e Tupont. Muito satisfeitos, por causa de contas, vi as seleções tradicionais do beatsoccer, a região de Brasil, a Argentina, a camisa fortíssima, com várias comunidades, e poder fazer algo, colocar um com isso aqui, o esporte maranhense, é para o mundo. O público que ficou no alto das dunas acompanhou a goleada da seleção brasileira, por 4 a 1. O Paradise Beatsoccer, primeira edição, contou com patrocínio do governo do estado, por meio da CEDEL e da empresa maranhense de administração portuária. É uma realização da Confederação de Beatsoccer do Brasil e da Federação Maranhense de Beatsoccer. Legenda Adriana Zanotto